Fala pessoal, tudo bem? Chegamos então na nossa terceira e última aula do método Aprendendo Teclado Amado Batista. Nessa terceira e última aula eu vou te demonstrar nota por nota, passo a passo, que ritmo que eu uso na visão geral do teclado, a corda de mão esquerda e a corda de mão direita e também gostar cantando a música. Então não perca essa aula que vai ser muito importante para você. Bora para a aula! Olá pessoal, tudo bem? Professor Evandro Nunes. E hoje então numa nova etapa da música Meu Ex-Amor, eu vou te mostrar aqui no teclado como é que você vai tocar o acompanhamento da música e você vai cantar a música junto. Como se você fosse tocar aí num barzinho ou entre família, entre amigos, essa versão da música Meu Ex-Amor, agora com a base de acordes, tá? Apenas vamos atentar na parte da base de acordes. O que seria isso? Eu vou fazer acordes tanto na minha mão esquerda como na minha mão direita. Os mesmos acordes que eu fazer aqui na mão esquerda vão ser feitos na mão direita, ok? E vamos cantar a música Meu Ex-Amor junto para acompanhar, beleza? Nos passos anteriores eu te ensinei a fazer a introdução com o resultado final, com o ritmo. Isso você já aprendeu no curso. Se você ainda não aprendeu, volte lá nas aulas anteriores do módulo, né? Que você vai aprender. Agora o objetivo dessa aula é você acompanhar mão esquerda e mão direita com base de acordes usando o ritmo do teclado, ok? O ritmo que eu coloquei no meu teclado é o Co-Pop, tá? Lembrando que o meu teclado é um Roland E50. Aí você vai ter que achar um ritmo parecido com esse que se encaixe na música Meu Ex-Amor aí no seu teclado, beleza? O ritmo é mais ou menos assim, ó. Repare que ele se encaixa com a música do Amado Batista, né? Então você vai procurar aí no seu teclado, se você tem um teclado da Casso, da Yamaha ou de outra marca, procure um ritmo que se encaixe, tá certo? E execute esse exercício dessa aula que eu vou te mostrar, beleza? Os acordes que eu vou fazer dessa música, certo? Serão os seguintes. O acorde Mi Maior formado pelas notas Sol Sustenido Si E Mi Mi Maior Si Maior Lembrando que são as duas mãos juntas, tá? As notas são as seguintes Fá Sustenido Si E Ré Sustenido Si Maior Lá Maior Notas Lá Dó Sustenido E Mi E Mi Lá Maior E também uma preparação, tá? Acorde de preparação que é o Mi com sétima O Mi com sétima É Sol Sustenido Si E o Ré e o Mi aqui, ó Na minha mão esquerda, ó Você deita o polegar, ó Duas notas juntas, ó Ré e Mi juntas, ó Recapulando, ó Sol Sustenido Si Ré e Mi junto Torna o acorde Mi com sétima Ou Mi 7 Mesma coisa aqui na mão direita, ó Sol Sustenido Si E aí aqui você toca o dedo no meio E o anelar junto aqui, ó Ré e Mi junto, ó Mi com sétima Ok? É um acorde de Mi com sétima É um acorde de preparação Que vai cair pro Lá Maior Tá? Beleza, então Eu vou fazer, então, o resultado final Como é que seria cantado a música E depois eu vou tirar o ritmo E vou cantar bem devagar Pra você acompanhar toda a transição Aí no seu teclado E conseguir fazer um pouco mais devagar Beleza? Até, inclusive, eu vou deixar o ritmo Só que daí eu diminuo a velocidade do ritmo Pra você conseguir acompanhar Esse é o resultado final Vamos lá Começa com o Mi, tá? Mi, lembrando, né? Mi maior na mão esquerda E Mi maior na mão direita Vamos lá Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Ok? Repararam ali a preparação que eu fiz? Bem rápido E também eu usei uma variação Eu estava na variação 3 E pulei pra variação 4 Certo? E assim por diante Beleza? Bom, pessoal Agora eu diminui a velocidade, tá? E eu vou fazer mais devagar Repara, ó Tá bem mais devagar, tá? Vou diminuir mais um pouquinho ainda Vamos lá De novo Mi maior Simbora Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Preparação, ó Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Ok? Beleza, pessoal? Agora Você reparou que eu fiz Uma base de acorde aqui na mão esquerda Na mão direita, né? Acompanhando assim E repetindo O mesmo acorde assim Eu vou te ensinar a fazer uma levadinha Tá? Na mão direita Pra ficar um pouquinho diferente, tá? Mais um arranjo aí Pra você acompanhar Os acordes serão sempre os mesmos, tá? Apenas Não mais assim Tá? Vou fazer uma levadinha Pra você ver Como é que fica, tá? Então Eu vou aumentar a velocidade Repare que eu vou fazer Essa levada aqui, ó Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Beleza, pessoal Lembrando que essa levada, né? É apenas uma sugestão pra você Se você quiser fazer no seu teclado Se você quiser fazer apenas a base Acompanhando Pode fazer também tranquilamente Mas essa levada dá um pouco mais de enfeite No teclado Eu vou estar agora Passando pra você Essa levada bem pertinho Como é que eu faço Passo a passo Tá? Ela não é uma regra, tá? Mas é um diferencial Então eu vou aproximar a câmera E vou chegar aqui na minha mão direita Somente ela Onde eu vou fazer a levadinha Pra você acompanhar Vamos lá Bom, pessoal Estamos agora bem próximos Aqui na minha mão direita, né? E você vai ver aqui A levadinha que eu faço, tá? Veja só Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Então como é que eu fiz isso? Bem rápido, né? Se você cantar um pouco mais devagar Você vai conseguir entender um pouco melhor Veja só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Repare que no teclado, né? Você pode trabalhar com uma série de contagem, tá? 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 Grave isso que eu estou cantando Essa contagem E faça a mesma coisa Imitando a minha voz E depois Aprenda primeiro o que eu estou falando Não atente aqui na minha mão direita ainda Escute a minha voz 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 Lembrando que esse e Que é tipo um staccato, né? Um paque, né? 1 e Quando eu falo e Você solta 1 e 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 É necessário muito treinamento, tá? Muita prática para fazer essa levada Porque depois você não vai Falar essa numeração, né? Essa sequência que eu estou te dando essa dica Você vai Fazer Vai cantar a música, né? E ao cantar a música Você já vai ter que ter em mente Acostumado na sua mão direita A levada pronta Como se você estivesse fazendo 1 e 2 e 3, né? Isso no caso já cantando a música, né? Por exemplo, ó Entenderam? E depois você pode acompanhar a música, tá? Sem problema nenhum Essa é apenas uma ideia de uma levada diferente para você fazer Tá certo? Pessoal, então era isso Se você tiver alguma dúvida, né? Não deixe de perguntar aí nos comentários Embaixo aí do curso, né? Você vai poder Vai poder comentar, né? E estou à sua disposição aí Para atender as suas dúvidas aí Espero que você tenha conseguido fazer o exercício E até as próximas aulas Tchau, tchau! 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 Obrigado.